13 de outubro de 2008 né filha, nada como um dia de trabalho né, chegar em casa depois do serviço um pouquinho cansada né, e ver esse rostinho ainda aqui né. Ai que casão gostoso do papai, ai acordou? Acordou o bichetinho melhor, isso aqui é pertinho do papai, pertinho do papai, é pertinho do papai, ai gostoso, é um papai aqui ó, vai levantar, vai levantar então, é melhor assim? E agora? Hã? Onde está? O bichetinho está babando, está babando essa coisa linda do papai, cadê o sorriso? Ai que cara de sono né, que carinha de sono né, que cara linda de sono, olha lá a mamãe filmando a gente, que cara linda de sono. Olha, eu estou ficando em pé na mamãe, olha, 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 ganho bateu filha, hã? Hã? Você cansou bastante? Hã? 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 O que é isso? O que é isso?